E para a ilha de edição que eu não conhecia, nós da instituição e as pessoas do Recife dizendo para a gente, corta o que, corta o que. E a gente queria o filme inteiro, mas não dava e ficou um pouco para retratar. Assim, a gente não pode passar pelas coisas e não perceber o que está dentro dela. Então, esse documentário, o que a gente queria com ele? Primeiro, sem uma organização de mulheres, a gente queria... Porque a lua é a que fica na barraca, já foi, já voltou, mora na bachada. A gente queria, como documentário, primeiro dar a voz para as mulheres. E também porque a nossa linguagem, nós estamos lá com a barraca desde 1999. Nós começamos a perceber que panfleto, que o que a gente conseguia chamar a atenção mesmo, parar para escutar essa nossa conversa de militante, disso, daquilo outro, era o preservativo e aquele álbum seriado. Mas o panfleto, essas coisas, estava esgotada a nossa linguagem. E a gente não queria sair dessa área sem deixar algo. E aí a gente pensou, o que a gente pode fazer para que chame a atenção e para quem está trabalhando, que não vai vir para o seminário, não vai vir para uma reunião feita esta, que vai ficar aqui dentro. O que a gente pode fazer? E aí, com a linguagem, com a linguagem, com a linguagem. Fomos conversando, conversa em bar, conversa ali, vocês sabem como é que é. Acho que a maioria aqui é um pouco militante, porque está aqui. E aí a gente, vamos fazer o documentário. Mas a gente não tinha o dinheiro, nós começamos a buscar, e depois, encontrar quem faria. Nós não queríamos fazer, achar que poderia. Bom, vamos ao Ceci, que aí fizemos essa parceria, conseguimos o apoio da Fundação Rosa, o Chebucco. E aí depois começa mil coisas, porque depois que faz o documentário, e aí as cópias. E aí é mil coisas. Mas o que eu achei interessante no documentário, primeiro, nós mudamos a linguagem. Nós nunca tínhamos conseguido levar mais que dez trabalhadoras para um passeio. Teve uma que pediu para levar no aeroporto, que o sonho era ser aeromoça. E ela dizia que sabia que não ia ser, e ela queria ir no aeroporto, no... Nesse aeroporto... Não, no Galeão. Nós levamos, compramos Coca-Cola, lanche todo, fomos lá. E outra vez no Cristo. Uma que também nunca tinha ido no Cristo. Mas, assim, encheu o espaço, que nós fizemos um lançamento com tapete vermelho. Ah, aquela moça que vende bala, ela ganha... Quando ela apura cinquenta reais por dia, vinte ou vinte e cinco, é do que ela comprou. E o que sobra é da passagem para sustentar os três filhos. Então, é uma vida muito difícil, né? Aí nós pagamos o dia dela, ela levou nove pessoas para o lançamento. Aí nós damos um carro para levar, para buscar. Então, todas que foram participar, nós tivemos que negociar, de alguma maneira, o dia dela. Arranjar o dinheiro para pagar o dia. Isso a gente nem imaginava que teríamos que fazer isso. Aí ficamos batendo de porta em sindicato, isso aqui, outro, isso aqui. Mas o que vocês fizeram, que agora o dinheiro não deu. Mas é porque a gente talvez não conhecesse de fato a vida. E o tanto que é importante, um por cento por mês, para quem ganha, na época era quatrocentos e poucos. Agora está aqui, quase seiscentos, o salário, ou seiscentos e poucos, o salário da comerciária e do comerciário. É, a festa foi maravilhosa, maravilhosa. Essas moças estavam irreconhecidas de belas. Essa moça que vende bala, eu não a reconheci. Porque quando ela entrou, a vizinhança emprestou roupa, ela se arrumou de uma maneira que ficou irreconhecível. Quando ela chegou, ela, oi, oi, eu estou aqui, oi, tudo bem? A gente fala, né? É, tudo está me aconhecendo? Aí eu sempre pago o mico na festa da canta, porque eu vou ficando emocionada. E esse documentário é isso. Ele é um documentário para abrir o debate sobre o trabalho, sobre a dupla jornada das mulheres, sobre a quantidade de horas que nós trabalhamos como seres humanos, que as mulheres trabalham. E aí, esse é um produto que não precisa tanto eu falar. O nome é autoestima, acho que vocês viram, de quem saiu o nome. Deliane que fala, fala, fala. A equipe foi para a Aux 5 horas da manhã, para pegá-la, saindo. E a filha dela, quando ela diz, não se preocupa, não, eu vou trazer um presente, é porque a filha pequena achava que nós éramos da equipe do Gugu, que ia levar presente, isso aquilo, que já foram ligando a câmera e tudo. E aí ela não recebeu o presente, a gente não sabia. E a Eliane, ela mora, tem um marido há 10 anos, já morava, que é o pai da filha, mas eles não podiam morar na mesma casa. Por isso que ela diz, meu sonho, não sei o quê, tem a manhã. Claro que ela fala de valores, disso aquilo, mas são os valores dela. Mas aquela casa que ela mostra lá, é o sonho, ela está, nesses 10 anos, ela e o companheiro juntando, vai fazendo, porque eles não podem ficar juntos, porque não tem lugar. Assim, na casa dela é muito apertado para dormir. E aí eu acho que é uma novidade que nós conhecemos, nós sabemos. E aí tem um documentário ali, a gente não pode dar tudo, mas é uma tradução simbólica, mas aderir para vocês fazerem perguntas, dizer o que achou, achou que foi uma boa e pleitada, a gente começou logo assim fazendo um documentário. E também nos surpreendeu muito, no caso, o que vem de demanda, o que vem pedindo isso, nos surpreendeu muito a linguagem. E aí eu espero que quem tem trabalho educativo estejam sempre pensando na linguagem. Às vezes a gente escreve coisas e acha que a outra ou o outro entende o que a gente escreveu, que para nós está muito certo, que é aquilo. E às vezes a gente faz 5 mil tofletos de algo e não bate como o visual bate, porque tem emoção e tem vida. E aí Obrigado.